A CIDADE NO BRASIL 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 Pode alguém saber ao certo Qual o tamanho do que sente Enquanto acaba o mar A importância do minuto Do orgulho dos tantos Respirámos o mesmo ar Respirámos o mesmo ar Ai não Quem te agarra forte Vem com uma força a galó Sinto o chão que vais pisar As pedras Unei os caminhos Nunca estiveste sozinho Tens alguém para te guiar És do mundo Queres viver para sempre O teu sonho corre Mesmo à tua frente És do mundo E que mundo é este Em que os tempos hoje Estão bastante diferentes Vem com uma força a galó Vem com uma força a galó Que te mostrou a galó Que te mostrou a morada Que desenhou a tua estrada Continuou a caminhar A vontade em afirmar A vontade em afirmar O teu amigo acompanha Nunca foi de te deixar Nunca foi de te deixar Nunca foi de te deixar A mão que te agarra forte Lá com uma força a galó Sinto o chão que vais pisar As pedras Unei os caminhos Nunca estiveste sozinho Tens alguém para te guiar És do mundo Queres viver para sempre O teu sonho corre Mesmo à tua frente És do mundo E que mundo é este Em que os tempos hoje São bastante diferentes E é Neste mundo Queres viver para sempre O teu sonho corre O teu sonho corre Mesmo à tua frente És do mundo E que mundo é este É que os tempos hoje Estão bastante diferentes És do mundo És do mundo E que mundo é este É que os tempos hoje Estão bastante diferentes E que você tem que ser Que o seu sonho corre E que o seu sonho corre Obrigado.